É lá que o Irapuru deixa seu canto ecoar Fazendo o povo da moca samba, samba A moca vem aí fazer você samba E a luta desse povo guerreiro vai te emocionar A moca vem aí fazer você samba E a luta desse povo guerreiro vai te emocionar Brasil, nascido no navio negreiro Escravizado, pera, munição Lembranças de felicidade O sofrimento de deixar sua nação Foi escravo no Brasil Forçado a trabalhar Até a leal e a liberdade Cresceu misturando suas crenças E hoje fazem parte da cultura popular Ô, meu Irapuru Venha mostrar A força de um gordo vencedor Vou dar a e coragem pra lutar Canta, meu Irapuru Ô, meu Irapuru Vem mostrar A força de um gordo vencedor Contada e coragem pra lutar No esporte, cinema e TV Se fez importante, mostrou seu valor A musicalidade e arte pra expressar Destaque na política e indústria Brilhou, estrelas da inspiração Ganhou o caminho a sua eternidade Hoje o negro é um homem livre Em busca de amor e maldade A moca vem aí fazer você sambar E a luta desse novo guerreiro vai te emocionar A moca vem aí fazer você sambar E a luta desse novo guerreiro vai te emocionar Foi trazido, trazido no navio negreiro Estrave, 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 estrave Cresceu, tem dança que tem estágio O sofrimento de deixar sua razão Foi, estrave no Brasil Forçado a trabalhar Vamos lá, minhas crianças Até a Deia, até a Libertar Cresceu, misturando suas crenças E hoje fazem parte da cultura popular A deia, até a Luta desse novo guerreiro vai te emocionar Se fez importante, mostrou seu valor A musicalidade e a arte vai cessar Está aqui na política e luz é melhor Estrelas da inspiração Ganhou caminhos para a eternidade Hoje o negro é um homem livre Em busca de amor e bondade A moca vem aí fazer você samba E a luta desse povo guerreiro vai te emocionar A moca vem aí fazer você samba E a luta desse povo guerreiro vai te emocionar E aí E aí Obrigado.